Vem! Um passo para a frente e um passo para trás Vem com os turistas porque é escarpaz As mãos para cima, para a frente e para trás Vão ser de futuro até a noite acabar A festa já começou e viemos animar O nosso povo está na rua, podem vir todos bailar Estamos aqui para voltar para dar Quero ver essas mãozinhas lá no ar Tu e eu vamos festejar Com os turistas vai tudo saltar Vem! Um passo para a frente, um passo para trás Vem com os turistas porque é escarpaz As mãos para cima, para a frente e para trás Vem! 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 Um passo para a frente, um passo para trás Vem com os turistas porque é escarpaz As mãos para cima, para a frente e para trás Danças de futuro até a noite acabar Festa já começou e viemos animar O nosso povo está na rua, podem vir todos bailar Estamos aqui para voltar para a noite Estamos aqui para vos agradar Quero ver essas mãozinhas lá no ar Tu e eu vamos festejar Com os turistas vai tudo saltar Vem! Um passo para a frente, um passo para trás Vem com os turistas porque é escarpaz As mãos para cima, para a frente e para trás Vem! Um passo para a frente e um passo para a frente Vem! Um passo para a frente, um passo para trás Vem com os turistas porque é escarpaz As mãos para cima, para a frente e para trás Danças de futuro até a noite acabar Oh, 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 oh Um passo para a frente, um passo para trás Vem com os turistas porque és capaz As mãos para cima, para a frente e para trás Dança comigo, vem, vem Um passo para a frente, um passo para trás Vem com os turistas porque és capaz As mãos para cima, para a frente e para trás Dança-te com tudo até não acabar Vem com os turistas porque és capaz